Fala estudantes, aqui é o professor Zé Soares, vamos a mais uma aula, hoje a nossa aula de linguagens. Vamos falar sobre um conteúdo recorrente no Enem, que é importante você ficar atento nessa preparação. Como gosto de dizer, pegue aí seu caderno, papel e caneta na mão, para que você possa estar fazendo aí as observações. Vamos lá? Hoje nós vamos falar, pessoal, sobre as principais figuras de linguagens que caem no Enem. Nós temos uma aula em que nós falamos um pouquinho sobre a linguagem literária e a linguagem não literária. Obviamente, essas figuras de linguagem, elas são figuras que aparecem nesse texto literário. O texto ali é que tem um propósito específico, geralmente, que vão utilizar daquilo que aparece aí na nossa tela, para vocês, da conotação. Então, temos aí uma definição para vocês. Figuras de linguagem são recursos linguísticos que possibilitam maior expressividade, tirando as palavras do uso comum e multiplicando seu sentido através da conotação. Ou seja, é usar as palavras em sentido criativo e diferente. Nós falamos um pouquinho na nossa aula sobre linguagem literária e não literária, que no texto não literário, que seria no caso aí do texto jornalístico, a gente tem por objetivo a própria informação, o próprio conteúdo. Portanto, não vai necessariamente ter a utilização dessas figuras de linguagem. Temos aí um exemplo para vocês, de uma peça publicitária, banho e tosa, aqui o seu cão sai um gato. Gato, no caso, é sendo utilizado no sentido metafórico, no sentido figurado, quando eu tenho essa utilização da palavra não no seu sentido real, e sim no sentido figurado. No caso, a gente, quando se refere a alguém, por exemplo, nesse caso ao animal, ao chamá-lo de gato, seria de sair bonito, apresentável, enfim. Então, eu tenho gato aí não se referindo ao animal, sendo usado no sentido figurado. Para quem gosta de mapa mental, mapa conceitual, a gente colocou aqui para vocês as 10 figuras de linguagens mais cobradas aí no Enem, tá? Eu vou avançar um pouquinho, que eu vou citar um exemplo de cada uma dessas figuras para vocês. Nós temos aí, portanto, as figuras de linguagens, no caso, você que está nos acompanhando pela TV, se quiser tirar uma foto, se for no celular, tira aí um print, para que você possa, após, passar limpa aí no seu caderno, esse mapa mental, este mapa conceitual. Temos aí comparação, metáfora, são duas figuras de linguagens semelhantes, temos alguns exemplos já já para vocês, com uma diferençazinha bem simples, que eu vou explicar já já para vocês. A personificação, que pode aparecer lá no Enem, esta outra palavrinha aí abaixo, que seria a prosopopeia, prosopopeia é o mesmo que a personificação, vou citar alguns exemplos. A antíntese, a antíntese, que é uma figura de linguagem semelhante ao paradoxo, também tem uma outra palavrinha, que já eu vou dizer para você, que ao invés da palavra paradoxo, pode aparecer lá no Enem. A hipérbole, essa é uma figura de linguagem que os alunos lembram bem, já conseguem associar aí ao exagero. Em oposição à hipérbole, a gente tem o eufemismo, que é quando eu quero amenizar, suavizar uma informação, geralmente ali é uma notícia ruim, enfim. A ironia, que nós utilizamos no dia a dia, às vezes por brincadeira, às vezes por um propósito específico na comunicação, nós vamos utilizar, sim, de ironias, mas é uma figura de linguagem, é importante perceber isso no texto escrito, nos diversos gêneros. A metonímia, que é uma figura de linguagem que a gente acaba ali relacionando ou aprendendo também, quando a gente estuda ali um pouco sobre a metáfora, é interessante, essa figura de linguagem recorrente no Enem, e a onomatopeia, que é uma figura de linguagem, que eu tenho certeza que você não esqueceu, desde a primeira vez que estudou, as onomatopeias, que são aquelas palavras que vão representar aí os sons, os ruídos, os barulhos. Vamos lá um exemplo de cada uma delas. A antítese é o quê? É quando se usa na mesma expressão palavras ou imagens que traduz sentidos contrários. Temos o exemplo aí de uma paca, silêncio nas palavras. Então, se eu tenho palavras, eu vou, estou expressando algo, como ter silêncio se eu quero pronunciar algo, se eu quero dizer alguma coisa. E aí, nós temos, segundo exemplo, segunda figura de linguagem, a personificação ou prosopopeia, que é quando nós atribuímos características humanas a não-humanos, ou aquilo que nós vamos chamar de seres inanimados. Nas fábulas, por exemplo, eu sempre gosto de citar para os alunos, lembrar ali da Emília, né? Cito Pica-Pau Amarelo. A Emília é uma boneca de pano, né? Obviamente, é um ser não-humano, né? Um ser inanimado, mas que, nesse caso, ali na narrativa, na brilhante narrativa de Monteiro Lobato, nós temos ali ela tendo vida, enfim, sendo um personagem com características humanas. A ironia, o que é a ironia, professor? Quando queremos dizer algo, mas falamos o contrário do que queríamos dizer para gerar um sentido de comédia, zombaria, sarro. Temos aí um exemplo. Ironia. Olha só quem chegou. Não está nem um pouco atrasado. Um exemplo do sarcasmo. O sarcasmo. Chegou o sedão para uma reunião de amanhã, que aí, por último, no último quadrinho aí, deboche. E lá vem o prêmio Nobel da pontualidade. Obviamente, aí, três situações que você pode usar com aqueles colegas que chegam atrasados em todos os eventos, reuniões, não é, pessoal? Aí, dicasinha para você utilizar no dia a dia. Quarta figura, o eufemismo. É uma forma de suavizar a expressão para evitar que a mensagem fique impactante. Temos aí um cartaz, né? Uma peça publicitária da OAB de São Paulo. Mamãe foi para a roça, mas papai não foi trabalhar. Obviamente, ele está utilizando, né? Fazendo aí, que é um outro conteúdo, uma intersextualidade com uma canção popular, com uma cantiga popular para tratar desse tema que é terrível, que seria, nesse caso, aí, a pedofilia. Pedofilia é crime em casa, é um morro, né, pessoal? Então, as peças publicitárias também podem utilizar-se de algumas figuras de linguagem para tratar alguns temas. Nesse caso aí, para amenizar, para suavizar, utilizou o eufemismo. Quinta e sexta figura de linguagem. Por que nós colocamos aí, juntas, essas duas figuras de linguagem? As duas, pessoal, elas vão fazer o quê? As duas figuras trabalham com a analogia direto, que com a analogia, professor, é uma comparação. Quando eu estou comparando, relacionando ali uma coisa a outra. Por que nós não chamamos apenas de comparação, professor? Na metáfora, eu tenho essa comparação de forma indireta, sem o elemento. Está naquilo que nós chamamos de implícito. A comparação propriamente dita é quando eu tenho essa analogia de forma direta, ou palavrinha aí diferente, ou pelo menos não tão comum, que seria explícita. Então, eu tenho uma comparação explícita, vamos chamar apenas de comparação. Quando eu tiver uma comparação implícita, nós vamos chamar aí de metáfora. Vamos no primeiro quadrinho aí, dou um exemplo para vocês. Usando a linguagem dele. Acorda, Armando, você não sabe que o amor é como uma flor. Olha só, eu tenho aí, o amor é como, elemento como. Indica que ela está utilizando aí uma comparação. Como, tal qual. Se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre. An, Armando sem entender nada, o amor é como o motor do carro, Armando. Mais uma vez, o elemento como, indica que ela está comparando, aí no caso, o amor a uma outra coisa. Se não trocar o óleo e não cuidar da mecânica, uma hora ele não funciona mais. Ah, entendi. O Armando compreendeu perfeitamente aí aquilo que a mulher estava falando. No outro quadrinho nós temos, fala uma coisa romântica, meu amor é uma caravana de rosas vagando num deserto inefável de paixão. inefável, né? Aquilo que não pode, não é possível ser dito, ser pronunciado. Mas aí eu tenho, meu amor é uma caravana. Portanto, não tem nenhum elemento que indica que eu estou comparando. Está sendo feita aí a afirmação. Portanto, nesse segundo quadrinho, eu tenho exemplo de metáfora e não de comparação apenas. Para finalizar o quadrinho, uau, agora traduz. Aí você está querendo demais. Pessoal, temos essas duas tirinhas aí para explicar para vocês o que é comparação e o que é metáfora. A hipérbole, como eu já disse anteriormente, é uma figura de linguagem que os alunos geralmente lembram bastante, até por causa do nome. Então, eu tenho aí, é o exagero da expressão para chamar atenção ao que se quer dizer. E temos aí o homem do lado direito representado, a figura de um homem segurando uma caixa, um bloco metálico, talvez escrito a palavra hipérbole. E do nosso lado direito, nós temos aí uma mulher com a seguinte fala, pobrezinho, isso pesa uma tonelada. Obviamente, nenhum ser humano suportaria nenhum peso que pesaria uma tonelada. Nesse caso aí, eu tenho, é um exagero. Oito, nossa próxima figura de linguagem, a onomatopeia. Essa é muito simples, é de você compreender. É quando eu tenho as palavras que reproduzem aí sons. É muito comum nas histórias em quadrinhos, tirinhas. Obviamente, às vezes, em algumas obras, quando o autor quer colocar ali nos diálogos, uma proximidade maior com a realidade mesmo, ele coloca ali algumas palavras e expressões que são onomatopeias. E nona figura de linguagem, nós temos aí a metonímia. A metonímia é uma figura que ela é relativamente fácil de você lembrar. Quando eu tenho uma troca de palavras para dizer o produto, se diz a marca. Para falar da obra, fala-se do autor. Ah, eu estou lendo Machado de Assis. Obviamente, você não lê a pessoa do Machado de Assis. Você lê a obra, por exemplo. Para chamar uma pessoa, chama-a por uma característica, o famoso apelido, né? Isso é exemplo de uma metonímia que você utiliza aí no seu dia a dia. No caso, quando os alunos me chamam de Wolverine, não é porque eu sou Wolverine, mas é um apelido que os alunos carinhosamente colocaram. Continuando, ou seja, sempre que você usa uma parte para se referir ao todo, ou vice-inversa. Temos aí um exemplo comum, né, nos nossos livros, nas provas de vestibular e concurso, que é quando eu tenho a substituição do nome pela marca, né? Da marca pelo produto, no caso aí, melhor dizendo. Então, você não compra lá uma lâmina de barbear. Você vai comprar uma gilete. Você não compra uma esponja de aço, né? Geralmente, ah, eu vou comprar ali Bombril, que obviamente tem outras marcas. É, Band-Aid também, que é aquela de curativos. Enfim, temos mais alguns outros exemplos. E temos aqui a décima figura de linguagem, que seria aí o paradoxo. O paradoxo, pessoal, também chamado de oxímoro, né? Ou oxímoro, com acento aí na antepenúltima sílaba, por ser uma proparoxítona, nesse caso, proparoxítona, quando a antepenúltima sílaba é a mais forte. Então, eu tenho aí essas duas possibilidades, sendo que a segunda, geralmente, é a que aparece nas provas. Quando não, coloca-se apenas a palavra paradoxo. E consiste na expressão de uma ideia contrastante, isto é, em que há oposição, além de conter em si uma contradição, uma incoerência, por apresentar elementos que se contradizem. Temos aí um exemplo aí pra vocês. Toda certeza é relativa. Tem certeza, professor? Absoluta. Então, eu tenho aí, se eu tenho algo certo, ele não pode ser algo relativo, né, pessoal? Qual que é a diferença, professor, entre o paradoxo e a antíntese, por exemplo, que o senhor explicou lá atrás? No paradoxo, gente, eu tenho duas coisas extremamente opostas. Eu tenho vida e morte, por exemplo. Eu tenho enchente e seca. No caso da antíntese, eu posso apenas dizer uma outra coisa diferente daquilo que eu falei. Mas não necessariamente é duas coisas opostas, tá bom? Como que isso aparece no Enem, professor? Temos aí uma questão do Enem 2001, questão 20, né, da prova amarela, no caso, caderno amarelo aí. Aqui temos o oxímoro ou paradoxo. É uma construção textual que agrupa significados que se excluem mutualmente. Para Garfield, a frase de saudação de John, da tirinha abaixo, né, no caso, expressa o maior de todos os oxímoros, ou de todos os paradoxos. Temos aí no primeiro quadrinho o Garfield e uma xícara, né, que a gente percebe aí. Segundo quadrinho, feliz segunda-feira. E aí o Garfield pensando em resposta àquilo que o John disse, a mãe de todos os oxímoros, né, no caso aí, que a segunda-feira, né, há quem chame aí a segunda de dia internacional da preguiça, né, o dia que ninguém quer ir para o trabalho, para a escola, enfim, tenho certeza que você compreendeu. Aí pergunta-se, nas alternativas abaixo, estão transcritos versos retirados do poema ou operaram em construção. Pode-se afirmar que ocorre um oxímoro em, ou seja, um paradoxo. Em qual das alternativas, pessoal, eu tenho aí duas palavras que são opostas, né? Você pode ler aí rapidamente, se você estiver no YouTube, pode pausar. Vou explicar rapidamente essa questão para dar tempo para a gente resolver mais uma questãozinha com vocês. Obviamente, gente, fazendo uma leitura rápida, temos, portanto, letra B, que eu tenho duas palavras aí extremamente opostas, que seria liberdade e escravidão. Mais uma questão, questão do Enem 2011, questão 134, da prova azul. Temos aí esta imagem, esta representação que vocês veem ali nas aulas, pelo menos esse início, nas aulas de evolução, de biologia, obviamente, não é aquela imagem que aparece lá no livro de biologia. Tem ali no início o macaco, aí esse homem que ele já começa a se tornar, não lembro agora o nome dos homens, mas temos um homem neandertal, o homem erectus, até se tornar esse homem ereto como nós temos hoje, como nós somos hoje, nessa teoria evolucionista. Não vou dar aula aqui de biologia e evolução para vocês, mas nós temos aí no quinto homem, na quinta representação, o homem já com, provavelmente, aqueles, nós chamamos aqui de ciscador, aquele gancho para retirar folhas, o sexto homem com uma máquina, aquelas que perfuram chão, e por último, nós temos um homem sentado à frente do computador, novamente, encurvado, como era lá atrás. E aí pergunta-se, olha só o comando da questão, O argumento presente na charge consiste em uma metáfora relativa à teoria evolucionista e ao desenvolvimento tecnológico. Considerando o contexto apresentado, verifique-se que o impacto tecnológico pode ocasionar, ele vai ocasionar o que aí, hein, pessoal? Qual é a metáfora, que é uma figura de linguagem recorrente que aparece aí nessa charge? Letra A, o surgimento de um homem dependente de um novo modelo tecnológico. Letra B, a mudança do homem em razão de novos inventos que destroem sua realidade. Já demos essa dica aqui, né, pessoal? Nós não podemos ter uma alternativa correta com um caráter ruim, pejorativo. Nesse caso aí, a destruição de sua realidade é algo ruim. Não poderia ser letra B. Letra C, a problemática social de grande exclusão digital a partir da interferência da máquina. Letra D, né, que seria essa outra parte aí. Subi um pouquinho, mas não tem problema não. A invenção de equipamentos que dificultam o trabalho do homem em sua esfera social. Obviamente, nós não temos nenhuma dificuldade aí em si. E letra E, o retrocesso do desenvolvimento. mais uma vez, né, pessoal? Avaliação negativa, de caráter negativo, pejorativo, retrocesso do desenvolvimento do homem, jamais poderia ser uma alternativa como essa, né? Letra A, B, C, D ou E, a metáfora apresentada, pessoal, letra A, né, o surgimento de um homem dependente de um novo modelo tecnológico. Bom, pesquisem mais questões sobre isso, você pode pesquisar nas diversas plataformas, é sobre questões que trabalham as figuras de linguagem mais recorrentes do Enem, treinar, se preparar. Claro que também no nosso livro Resolva Enem 1, Resolva Enem 2, temos muitas questões sobre figuras de linguagem para você treinar e se preparar para o Enem. Até a nossa próxima aula do Pré-Enem Legal. Transcrição e Legendas